O que? Ah, a marchinha também está no... Ah, está no Facebook, Cida Moraes e Fernando Resco, meu diretor está me avisando. Pois é, gente, se você perdeu no início, já pode ver qualquer horário e vamos cantar, porque é a marcha da Copa. E já começando, começando... Papai Noel em junho? Gente, o que é isso? Mas, gente, que a Aroca vem sempre na frente da frente. O primeiro encontro de Papai Noel, maravilhoso encontro, realizou-se ali no Teatro Gonzaguinha, na Fundação Calucho Gubel, que é exatamente, ali na Praça 11. E o mestre nesse assunto é o nosso querido amigo Limachem Xerém, que tem uma escola de Papai Noel. Estivemos lá! Conversar com o Limachem Xerém é conversar com a cultura, com a arte, o homem que se dedica essa arte de criar Papai Noel, educar Papai Noel e inventar, criar, ensinar a eles como ser um bom Papai Noel. Não é fácil, não. Xerém, há quantos anos você está nesse métier? Estamos completando 25 anos. Foi fundada a escola em 1993, 2018, 25 anos. 600 Papai Noel formados, trabalhando pelo Brasil afora. E hoje você viu aí, né, a união dos Papai Noel. Criamos esse ano o primeiro encontro nacional dos Papai Noel, é o primeiro de muitos. Conseguimos trazer Papai Noel da Bahia, lá de Curitiba, Fora do Iguaçu, de São Paulo, de Belo Horizonte, Papai Noel de Volta Redonda, de vários estados e cidades. Aqui unindo aos Papai Noel do Rio de Janeiro, trazendo essa união da cultura. Eles, um, trazendo a cultura do seu estado e levando daqui para lá. Pois é, entramos aqui no camarim, os futuros Papai Noel já estão se preparando, né? Você vai ser Papai Noel hoje também? Eu vou sim. Estou se arrumando aqui, tentando se arrumar, né? Já sabendo que é um concurso, não é isso? Por isso, é. Mas só para participar, o melhor que vence, né? E para mostrar o nosso serviço, o nosso trabalho na rua também. Falou? Está nervoso o concurso? Não, absolutamente. Estou tranquilo. O que é ser um bom Papai Noel? O que é que é preciso? Olha, que ser um bom Papai Noel, ele tem de ser uma pessoa, assim, muito bacana. Atualmente, eu estou com 77 anos e, para mim, uma das melhores coisas que existe é criança, adulto, velhinhos e velhinhas, é todos. Para mim, todos. Você é criança, todo mundo é criança. Então, vamos tratar todo mundo como criança. Agora, vamos, encontramos aqui um Papai Noel negro, que eu acho importantíssimo, né? Eu acho maravilhoso ter um Papai Noel negro, né? Você, 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 é a primeira vez que é Papai Noel? Não, não, não. Já vou para três anos já, trabalhando. E hoje, o que é? Um encontro? Houve um encontro? É, hoje foi o primeiro encontro nacional dos Papais Noéis no Rio de Janeiro. E agora vai ser o concurso. O seu figurino, quem fez? Você mesmo faz? Tem um costureiro? Quem é? Não, eu tenho uma costureira que faz. E você já trabalha com essa roupa? Já trabalho com essa roupa. Você faz o quê? Fez shopping? Não, eu agora sou o Papai Noel oficial da rede ferroviária. E aí, qual a vantagem? A vantagem é porque a gente leva muita alegria para as pessoas. Porque Papai Noel não tem cor, não tem esse problema de cor. Papai Noel é Papai Noel. Então, as crianças, as senhoras, aí fica todo mundo, Oh, Noel, Noel. E não tem aquele negócio de Papai Noel diferente, Papai Noel negro. Não, nada disso. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Olha, esse figurino é bonito, né? Papai Noel músico, Papai Noel gaitista. O menino da gaita, sou de Curitiba, Paraná. Estou aqui visitando vocês no Rio de Janeiro. E fico muito grato dessa reunião aqui entre vocês. São muito queridos para nós lá no sul, lá no Rio Grande, no Paraná, por lá todos, né? Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Isso que você está fazendo agora para mim, muito obrigado. Eu agradeço em nome dos paranaenses, dos gaúchos do Rio Grande e do Paraná. Eu me chamo Gino, Gino Palma, com 88 anos de idade. Lá você pode andar no trenó, está com neve lá? É muita neve. Lá é muito frio mesmo. A nossa Suíça brasileira fica lá para o sul mesmo, né? Papai Noel para você, quantos anos já faz? É o meu quarto ano consecutivo. Começou com uma brincadeira, em instituições de caridade, em asilos para idosos e tal. E no ano passado eu falei, vou me profissionalizar. E foi uma experiência tão rica, tão maravilhosa, que eu falei, olha, eu acho que é coisa do destino. Eu preciso ser Papai Noel. Você é avô? Não, não sou avô, não sou pai. Então, os meus filhos e netos são todos adotivos. Eu só os tenho na época do Natal. Eu pego cada um pertinho, olho nos olhos e digo, Feliz Natal! Quantos anos de Papai Noel? Oito anos de Papai Noel. É muito gratificante para a gente ser Noel. Gosto muito das crianças e dos adultos, veinhos. Tem muita história de Papai Noel para contar. Você faz em shopping, lojas? Quatro anos que eu faço em Fortaleza, no Ceará. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. O que aborda o encontro? O que vocês falam? O que é falado no encontro? O que é que falaram? A gente participa aí, diretamente, em várias... Como é o nome? Aulas, interpretação, fabricação de brinquedos. Teve psicóloga, várias... Workshop! Aulas, exatamente aí. Então, teve várias indicações, demonstrando como que o Papai Noel tem que se comportar, como que o Papai Noel tem que se vestir. Inclusive, vai ter agora um desfile de um concurso de Melhor Fantasia, né? Melhor Roupa, quem que vai participar nisso aí? Eles vão concorrer um presente aí, oferecido pela escola aí. Eu vim aqui para conhecer o trabalho dos irmãos do Rio e vamos fazer um trabalho de cursos, qualificação. Como vocês notaram, a maioria dos irmãos aqui, noéis, eles têm certa idade, já estão brancos e nós queremos fazer com que jovens... Eu comecei com 26 para 27. Então, vale a pena ser Papai Noel. Cara, eu faço o Papai Noel já uns 3, 4 anos, né? É uma alegria imensa de estar junto com todos os nossos amigos aqui. Isso aqui para a gente é uma benção, quando a gente bota a nossa roupa de Papai Noel. Então, para mim, doido para chegar novembro, dezembro, dois meses que a gente trabalha. Isso aqui para a gente é uma benção. Quem é Papai Noel, quem bota a roupa, porra, é uma alegria que não tem nem como falar. Dá alegria para as crianças no dia a dia, amor, atenção, carinho. Isso aqui para a gente, a gente faz até de graça. Mas muitos ganham dinheiro no shopping, mas a gente faz até por amor, porque é um dom que a gente tem. E como vale a pena ser Papai Noel? Olha, eu sempre digo para minha mamãe Noel, eu aprendi com as crianças a ser Papai Noel. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Ho, 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 ho! Você tem feliz! Feliz Natal! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Aí, continuando, o nosso Chico Leite. Uma paridade especial para o nosso Júlio Ela, que já voou pelo mundo Nossa, ela é ex-aeromoça Que esteve no Big Brother Big Brother 2 Está aqui, atriz, produtora, escrutora de teatro E aqui com a gente, Cida Forais Belíssima Paralmo do Rio de Janeiro Na presídio Bate no sapato Oh, 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 oh Agora, olha só, vape de VUP e a gente já volta, vem cá. Em nome do corpo de júri, sim, eu quero dizer que foi uma tarefa muito difícil, mas que por sorte a gente se afinou absolutamente com tudo, tanto que a gente quando começou a ver as notas, eram muito próximas de todos nós. Eu não dei os de onde cheguei a dar rota, eu apontei as coisas que mais me chamavam atenção, que por acaso foram as mesmas coisas que chamaram a atenção dos outros colegas. Exatamente, ele apropriava as palavras do colega e foram decisões difíceis, mas quero parabenizar a cada um e todos. O que diferenciou foram detalhes, os colegas viram. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, eu queria ter mais prêmios porque eu acho que como todos os colegas disseram, como a Fátima disse, além de ter me emocionado, o desfile de todos aqui, não é pela vestimenta, mas pelo espírito realmente de generosidade de vocês, todos estão muito bem, todos, e o nosso Papai Noel escolhido hoje vai ser um bom dia desse gabinho aqui. Aplausos 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 Gente da Roca, ho, ho, ho!